Eu tenho certeza que quando você leu essa frase de que pessoas com deficiência não deveriam viver, deu um certo choque quando você viu aqui no meu canal essa frase. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, porque em 2016 teve um crime bárbaro no Japão. Muita gente ficou sabendo desse crime lá e chocou o Japão pela forma como aconteceu. E esse crime tem várias camadas, várias nuances que a gente pode abordar. Eu vou tentar aqui trazer esse crime da melhor forma, tentar explicar da melhor forma possível. Mas um dos motivos, uma dessas camadas que faz esse crime ser tão repercutido, além da quantidade de pessoas que foram brutalmente assassinadas, também tem o fato de que esse crime poderia ter sido evitado com o simples cuidado de que doenças mentais são importantes e a gente não pode negligenciar. E sobre isso eu vou falar logo no final do vídeo sobre essa conclusão, mas eu vou te dar todos os detalhes e todos os pormenores. Eu vou te deixar contar todos os detalhes, tim-tim por tim-tim, logo depois da vinheta. Então, roda aí! Olá, pessoas universas, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivion Fleury, também conhecido como o Embaixador da Ásia. E esse aqui é o Ásia Criminal. O primeiro quadro do YouTube Brasil a abordar casos criminais que ocorreram na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. E aqui no Asa Criminal, eu sempre tento trazer uma versão mais humanística para aproximar a gente e não relatar apenas um crime por relatar, o crime pelo crime, apenas para dar view. Então, esse crime que eu vou trazer é mais um crime que, na minha visão, na minha ótica, na minha percepção de vida, ele poderia ser facilmente evitado se as autoridades, o Estado, o governo, tivesse ali dado mais atenção no que tange aos direitos de doenças mentais que aflingem a população. Eu, particularmente, sofro de uma doença mental e esse caso me chamou bastante atenção por causa disso, de como essa questão da doença mental é negligenciada na Ásia. A gente tem vários casos, Japão, Coreia e China, em que esses países não dão a devida atenção, como muitos outros países também não dão. E isso poderia ter sido facilmente evitado, né? Com simples atos, simples atenção do governo, né? E no dia 26 de julho de 2016, o rapaz conhecido como Satoshi Uematsu, ele tinha 26 anos e ele decidiu pôr em prática um plano que ele já tinha há muito tempo na cabeça dele. Ele é de uma família simples, comum, lá no Japão. O pai dele era professor de uma escola, professor de escola de ensino básico, né? Primário. E ele acabou também se tornando um, se formando nisso, né? Tendo essa profissão de escola básica. Só que ele tinha uma ideia de que pessoas com deficiência não merecem viver na sociedade. E eu queria também aproveitar esse espaço, pedir desculpa por duas coisas. Primeiro, pela minha pronúncia em japonês, eu vou pronunciar alguns nomes, provavelmente é errado, pode corrigir. E segundo, se eu usar alguma terminologia no que se refere a pessoas com necessidades especiais, pessoas deficientes, se eu usar alguma palavra que seja errado, por favor, me corrijam, porque a gente tá aqui na internet pra isso, né? Pra aprender. E ele tinha essa ideia de que pessoas com deficiência, elas não poderiam se integrar à sociedade, não poderiam estar na sociedade. Então, pra ele, as pessoas com deficiência deveriam ser submetidas a uma eutanásia, porque elas não têm o direito de viver em sociedade. E isso é uma ideia, infelizmente, muito comum, principalmente em países em que as doenças mentais não são discutidas amplamente, nesse assunto não é trazido a debate, e são discriminadas por não serem debatidas, não serem tomadas como uma coisa, uma doença comum que aflige muitas pessoas ao redor do mundo. O Satoshi, ele trabalhava em uma instituição de repouso para pessoas com deficiência, né? idosos e adolescentes, que a família colocava nessas instituições, pelo simples motivo de que a maioria não queriam que a sociedade ou as pessoas soubessem que eles tinham um parente com deficiência física. Então, eles colocavam nessas instituições fornecidas pelo governo. E ele trabalhava em um, digamos assim, um asilo, né? Uma dessas instituições chamada Tsuki Yamayuri, e ficava em Kanagawa, lá no Japão, ali próximo de Tóquio. E era uma instalação bem grande, tinha cerca de 30 mil metros quadrados, e abrigava cerca de 150 pessoas, entre pacientes, pessoas que estavam ali para receber cuidados apropriados, e também funcionários. Então, era um corpo de pessoas bem grande, tinha muita gente nessa área, porque era um complexo bem grande. E os pacientes que moravam naquele complexo, nessa área, tinham de 19 anos de idade, sendo o mais velho com 75 anos. Então, tinha uma ampla variedade de pessoas de várias idades ali, convivendo naquele centro de repouso. A maioria das pessoas que estavam internadas naquele centro, tinham ali problemas, distúrbios, doenças no espectro intelectual, e também, muitas pessoas também tinham dificuldades motoras. Então, eles não podiam participar de atividades físicas, não podiam sair. Então, tinha a locomoção ali debilitada, ou então reduzida. Mas, em 2016, tudo mudou. O Satoshi, ele já trabalhava dentro daquela instituição, e ele já apresentava alguns comportamentos muito suspeitos e muito estranhos, que deveriam ter sido abriguados, enquanto tinha-se tempo antes de ele fazer alguma coisa. Porque, primeiro, que em fevereiro de 2016, ele chegou a tentar entregar uma carta para um político, ameaçando a matar cerca de 450 pessoas deficientes. E, na carta, ele dizia o seguinte. Abre aspas. Ele também escreveu que os assassinatos de deficientes seriam para o bem do Japão e da paz mundial, e também como uma forma de beneficiar a economia global, e também de evitar aí um conflito de uma terceira guerra mundial. É uma pessoa que estava ali com as ideias um pouco adulteradas. Então, ele chegou aí lá no parlamento japonês para procurar o político que ele queria entregar essa carta, esse bilhete, escrito a próprio punho. Só que ele foi barrado ali pelos seguranças do parlamento, e os seguranças receberam a carta, eles leram, e, no primeiro momento, eles não deram muita importância para aquela carta. Eles acharam que era alguma mensagem de uma pessoa desvairada, sem noção, que não iria fazer nada. Porém, o Satoshi insistiu e voltou no parlamento uma segunda vez, e, dessa vez, ele escreveu de novo uma segunda carta, e, nessa segunda carta, ele disse que iria fazer ataques específicos a duas instituições em que abrigava pessoas com deficiências mentais e deficiências motoras. Além disso, ele também colocou o próprio nome dele, o endereço onde ele morava, e vários outros dados pessoais para que a pessoa que ia receber a carta, o político, pudesse encontrá-lo, porque ele tinha essa esperança ainda de ser ouvido e que fosse levado a sério. E, na época em que ele escreveu a segunda carta, nessa segunda carta ele diminuiu o número de vítimas, de 450, 460, para 260 pessoas. E, nessa segunda carta, ele descreve que o plano dele seria amarrar os funcionários da instituição para que os funcionários não intervissem nessa justiça que ele iria fazer, eles não se machucassem, e que o ato seria extremamente rápido e ele iria acabar ali com a vida das pessoas. E foi nessa segunda carta que chamou a atenção, eles viram que estava ali repetidamente, né, recebendo essa carta, e foi quando o Satoshi foi preso e encaminhado para uma instituição psiquiátrica. Nessa instituição psiquiátrica, lembrando que isso tudo foi em 2016. Já em março, quando ele foi preso, ele ficou apenas dois meses na instituição e ele saiu da instituição porque os médicos, os profissionais que atenderam o caso dele, falaram que ele estava adepto a conviver em sociedade, que ele não representaria ali nenhum risco para as pessoas ao redor dele. Então, dito e feito, no dia 2 de março de 2016, ele foi liberado e ele voltou para casa e esse foi o pior erro que o governo, né, pode ter feito no caso dele não ter dado a devida atenção e ele resolveu pôr em prática, em plano, o plano dele, que iria tirar a vida de várias pessoas. Então, no dia 26 de julho de 2016, por volta das duas da manhã, ele já não trabalhava mais na instituição, ele já tinha sido demitido quando ele foi preso. E ele entrou pelo primeiro andar, ele fez ali um buraco, ele já conhecia toda a instituição porque ele já trabalhava lá, ele fez um buraco e entrou pela janela e quando ele entrou pela janela, ele estava portando várias facas, né, cada faca ele ia usar ali para uma vítima. Então, ele sabia onde os seguranças do asilo estavam, né, das instituições onde estavam, ele amarrou esse segurança, deixou eles presos e começou a ir de quarto em quarto. Ele foi em 19 quartos e nesses 19 quartos ele desferiu o golpe certeiro no pescoço das vítimas. As vítimas não tiveram nem condições de se defender. Então, nesse dia, nessa noite, nessa fatídica noite, ele tirou a vida de 19 pessoas e feriu mais de 25, né, outras pessoas conseguiram ali se defender e conseguiram fugir do local. Porém, a polícia, os funcionários conseguiram ali sair de onde eles estavam presos, chamaram a polícia e essa ação foi tudo muito rápida. Durou apenas cerca de 40 minutos e foi o tempo suficiente para ele ter feito toda essa desgraça. Quando a polícia chegou no local, infelizmente, já era tarde porque o sangue já tinha sido derramado, né, foi um cenário de terror nisso que aconteceu nessa instituição. E ele fugiu do local, porém, ele dirigiu até uma estação de delegacia próxima ali nas Redondezas e ele mesmo se entregou. Ele confessou o assassinato e se entregou de boa vontade para os policiais que estavam ali no departamento de polícia. Para você ter uma noção de quão grande essa tragédia foi, no dia, naquela madrugada, foram enviadas cerca de 29 ambulâncias para prestar socorro às vítimas e recolher ali os corpos que aconteceram. Claro que no dia seguinte isso foi matéria dos principais veículos de comunicação no Japão e isso deixou o Japão, né, o país inteiro, muito comovido. Infelizmente, esse foi um dos primeiros ataques com faca que tiveram várias vítimas, mas não foi o único, né. Após esse caso, em 2019, também houve um caso muito similar com menos vítimas que vieram a falecer, mas tiveram muitas vítimas, cerca de 25 pessoas, mais de 25 pessoas. Infelizmente, isso parece ser um padrão bem complexo, né, no Japão. Não só no Japão, mas em países em que as pessoas não têm acesso a armas de fogo, mas têm acesso a armas brancas, né, para cometer os seus delitos, né. Por isso que você vê que muitas vezes no Japão as pessoas cometem delitos usando, Japão, Coreia, China, usando armas brancas ao invés de armas de fogo, né. O número de casos usando esses artefatos são bem maiores, porque é mais difícil da população ter uma arma em casa, uma arma de fogo em casa. Isso caiu como uma bomba, principalmente para as pessoas que conheciam o Satoshi, que eram vizinhos, conviviam com ele, né, próximos ou eram próximos a ele, porque, de acordo com esses vizinhos de pessoas próximas a ele, o Satoshi era uma pessoa calma e comum, normal. Ninguém esperava que ele pudesse vir a cometer isso. Eles não tinham essa consciência de que o Satoshi tinha esse preconceito com pessoas deficientes e com pessoas que tinham ali dificuldades motoras. Muitas pessoas próximas ao Satoshi descreviam ele como uma pessoa, um homem amigável, extrovertido e de bom coração. Porém, várias entrevistas foram feitas com pessoas que conheciam ele e algumas pessoas alegaram que quando ele começou a trabalhar ali nessa instalação, ali na casa de repouso, elas falaram que o Satoshi, em algum momento da vida dele, trabalhando ali, acabou mudando um pouco do comportamento, do caráter dele por algum motivo. E ele não ofereceu nenhuma resistência para ser preso e em nenhum momento negou o que tinha feito. Pelo contrário, ele assumiu que tinha feito tudo aquilo e confirmou o que basicamente ele havia escrito nas cartas dizendo que ele fez aquilo como uma forma de trazer felicidade e paz para as pessoas que tinham alguma deficiência física e também para os familiares que eram obrigados a cuidar dessas pessoas, manter essas pessoas, né, de alguma forma. Durante o exame toxicológico dele, foi constatado que a presença de maconha no corpo dele, ele havia ingerido maconha e os advogados de defesa usaram isso como argumento para evitar a pena de morte para ele, dizendo que ele não estava em sua ampla consciência, ele não poderia ser julgado, já que ele estava fora de si, ele não estava julgando, aquele momento, ele não tinha consentimento, não tinha consciência daquilo que estava fazendo, né. Só que ele mesmo, durante várias investigações, várias entrevistas, demonstrou que ele realmente tinha sim a consciência do que estava fazendo e ele não negava o crime. Então, essa justificativa que os advogados de defesa queriam usar para que ele não pegasse a pena de morte foi derrubada e ele acabou sendo julgado como uma pessoa julgável, né, que ele tinha ali consciência do que ele estava fazendo e que, apesar de estar sob o efeito de narcóticos. Porém, em 8 de janeiro de 2020, ele estranhamente se declarou como inocente das acusações de facada, lembrando que ele vinha ali admitindo a sua parcela de culpa e dizendo que tinha feito aquilo, né, e é claro que essas afirmações dele no passado foram usadas contra ele e, apesar dele se declarar inocente, em 2020, o juiz acabou acatando ele como culpado e a promotoria que estava acusando ele do crime disse que ele iria ser julgado, né, com a pena de morte, né, dizendo que a violência foi desumana e que não deixava espaço para a clemência. Ou seja, as vítimas não podiam, não tiveram tempo para se defender, elas não tiveram como se defender e, realmente, de fato, não tiveram como se defender porque todas foram atacadas enquanto ele estava dormindo, todos estavam dormindo. Então, em 16 de março de 2020, ele foi finalmente condenado à morte por enforcamento que esse é o resultado da pena de morte lá no Japão e agora ele está no corredor da morte aguardando o resultado, né, a execução. E no caso do Japão, a gente não vai ficar sabendo quando ele for executado porque eles não têm essa obrigação de falar quando ele vai ser executado até porque a pessoa que vai ser executada não pode saber que ela vai ser executada. Ela, geralmente, sabe pelo período da manhã e no período da tarde barra noite ela é enforcada. E quando a imprensa noticia é porque o enforcamento já aconteceu. Então, por isso que eles não falam, porque eles não querem que vazem na mídia, né, e a pessoa que vai ser condenada, vai ser enforcada, saiba que ela vai passar ali que é o último dia da vida dela ou dele, no caso. Ele não tentou contestar e nem apelar, então no dia 30 de março de 2020 que era o prazo que ele tinha para recorrer do julgamento, ele não recorreu o julgamento. Ele até tentou durante a primeira triagem, né, do julgamento dele quando ele foi condenado a falar alguma coisa, porém o juiz não permitiu que ele falasse. A aparência dele já tinha mudado. Ele tinha 26 anos quando isso aconteceu e no dia do julgamento ele já tinha 30. E no dia do julgamento ele estava ali de terno preto e rabo de cavalo, um cabelo bem longo. Porém, além de ter acontecido esse crime bárbaro, isso também reacendeu uma discussão muito antiga lá no Japão que é a forma de como pessoas com deficiência são tratadas. Isso porque durante todo o julgamento e durante toda a cobertura desse caso, a mídia não pôde revelar o nome das pessoas e nem as famílias puderam dar entrevistas, né, elas poderiam ser, elas foram respaldadas, né, então a mídia não pode divulgar o nome das vítimas e nem muito menos parentes das vítimas, né, pai, mãe, irmão, por causa disso, né. Os jornais que eu li daquela época justificam e explicam isso pelo fato de que as pessoas não querem que seus, querem que na sua família saibam que existia alguma pessoa com um tipo de deficiência ou transtorno mental. Então, por isso que nesses casos em que envolve pessoas com deficiência, esses processos eles não são amplamente divulgados, esses crimes, né, o nome das vítimas. E isso reacendeu essa discussão porque isso é claramente ali um preconceito. A gente tem essa questão também de respaldar a vítima, né, que a vítima tem que ser tratada como vítima, mas também a gente tem que ver que quando você não aborda determinado assunto, você não expõe determinado assunto, você acaba colocando ali debaixo do tapete um problema que é muito sério e que tá na hora da gente que mora aqui na Ásia debater e falar sobre. Então, eu gosto muito de trazer esses casos criminais, não pela questão de, ai, vai dar viu, e sim pra ter esse olhar mais humano em que a gente precisa entender que precisamos cuidar aqui, ó, da nossa cabeça e que a gente que sofre com transtorno, com qualquer tipo de deficiência, não só deficiência mental, qualquer outro tipo de deficiência que seja ali encarado com seriedade e que as pessoas precisam entender que a deficiência, principalmente a deficiência mental, ela é, problemas mentais, ela é uma coisa séria e que não adianta a sociedade colocar ali debaixo do tapete, varrer pra debaixo do tapete um problema que está matando pessoas, né? A gente tem, por exemplo, na Coreia do Sul, vários casos de pessoas famosas, cantores, atores que acabam perdendo a vida e a gente não sabe se a pessoa perdeu a vida por algum tipo de distúrbio, problema mental ou se aconteceu ali um crime, né? Porque pode acontecer isso, então acaba tudo se resumindo a uns... Não posso falar a palavra, né? A pessoa tirou a própria vida e a gente não fica sabendo o que, de fato, aconteceu. Então a gente acaba banalizando uma coisa que é super importante e que a gente precisa dar atenção. E voltando ao caso do Satoshi, no final das contas, esse crime foi categorizado como um crime de ódio as pessoas com deficiência, pelo menos isso já foi uma... já foi uma grande avanço, né? A reconhecer que houve ali um princípio de ódio, de preconceito contra pessoas de deficiência. E a gente ainda tem muito pra que... para progredir, né? Então eu espero que... obrigado pela sua audiência, eu espero contar aqui com o seu apoio, o seu comentário sobre esse caso. E se você quiser ser uma pessoa, me ajudar mais ainda a compartilhar esse vídeo pra que esse vídeo alcance outras pessoas aqui no canal e que a gente cresça aqui no YouTube, né? Eu queria agradecer o seu apoio e eu vou nessa. Porque você já sabe, né? Mexeu com asiático, mexeu comigo.